Oi gente, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Eu tô bem, muito obrigada! Meu nome é Amanda Carey e esse é meu canal. Eu já vim aqui dar uma atualização pra vocês do Diário da Arquiteta. O semestre acabou, faz mais ou menos uma semana, aí eu já tô de férias, então vou aproveitar pra mostrar pra vocês os trabalhos e tudo que a gente teve ao decorrer desse semestre. E antes de começar o vídeo, eu já peço pra você deixar o seu like, agora eu não começo pra não esquecer depois, pra você também deixar o seu comentário falando aqui o que você achar desse vídeo, outra indicação de vídeo que você queira ver por aqui, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo. Me segue lá também no Instagram, o link tá aqui embaixo na descrição, como sempre, é só clicar no link e apertar lá em follow, que eu tô sempre lá no story com vocês, falando um pouquinho, conversando, e eu amo quando vocês me mandam direct e a gente pode ter uma conversa mais próxima. Então vamos logo pro assunto do vídeo. De cálculo, eu não vou ter nada muito específico pra mostrar pra vocês, porque a gente não fez nenhum trabalho muito diferente assim. O professor fez uma coisa que eu achei bem interessante, que foi passar um teste por semana. No começo eu achei horrível, porque era puxado, né, já logo de começo, ter que fazer um teste por semana, mas depois que acostuma, você vê que na verdade é melhor fazer assim mesmo do que passar uma prova final. Porque final de semestre tá todos os professores mandando um monte de trabalho, a gente tem que fazer um monte de coisa. E, né, nesse esquema que o professor de cálculo fez, de passar um teste por semana, é, tipo, um mês, dois meses antes de terminar o semestre, a gente já tinha feito tudo que tinha que fazer, e deu mais tempo pra gente poder focar nas outras matérias, porque na matéria dele já tinha acabado. Então isso eu achei bem legal. Na minha matéria de projeto, eu vou mostrar aqui algumas coisas que eu já tinha mostrado naquele primeiro vídeo. O meu próximo trabalho de projeto, a professora, ela passou alguns arquitetos, né, algumas obras de alguns arquitetos, e a gente teve que fazer uma análise de cada obra. Aqui o meu grupo ficou, foi o Paulo Mendes da Rocha, né, acho que é a Casa do Arquiteto, o nome, né, da... do... da casa mesmo, da obra. E a gente fez o quê? A gente pegou as plantas na internet, né, as plantas, as fachadas, os cortes. As fachadas e os cortes. E a gente teve que redesenhar elas, né, então a gente imprimiu, com papel manteiga, teve que redesenhar, e fazer uma análise, né. A gente teve que fazer também a representação da circulação, né, ó, vindo de fora, da onde que dá pra ir, sabe, tipo a circulação mesmo, de como funciona andar dentro dessa casa, e também a setorização. E aqui não tem a legenda, né, mas cada cor representa um lugar. Isso daqui é, tipo, área comum, aqui é área íntima, aqui é área de serviço, né, cozinha e tal, e aqui o laranja é escritório. Então foi bem legal esse trabalho, eu gostei bastante de fazer. Ah, e a gente teve um outro trabalho, e esse é o último, né, de projeto, teoria e projeto. Era a partir de cubos, paralepípedos e cilindros de dimensão 3x3, que a gente tinha que desenvolver um lugar que era pra, é um lugar pra deambular, sabe. Tipo quando você tem naqueles parques, tipo o Parque Vila Lobos, Ibirapuera, que tem um lugar ali que é só pra você estar andando, que normalmente tem banheiro e esse tipo de coisa, então. É um lugar, tipo assim, um lugar mais público, pode ser até um lugar pra exposição e tal, a gente que decidia, foi uma coisa mais em aberto, e aí a gente teve que desenvolver a planta desse lugar. Aqui é a planta que a gente usou, tipo, a primeira que a gente fez, né. Esse daqui foi um trabalho em grupo, meu grupo tinha quatro pessoas, e essa foi a primeira planta que a gente fez, aí a partir disso a gente foi meio que fazendo ela de formas diferentes, e no final ela ficou assim. Eu vou tentar colocar a imagem em 3D aí, de como ficou, mas a gente teve que desenvolver os cortes, né, dela, bonitinho, as fachadas laterais, de todos os lados, e tudo mais. E eu amei fazer esse trabalho. Esse com certeza foi o que eu mais gostei, porque eu amo, gente, fazer planta, é a única coisa que eu sei fazer. Por causa do curso técnico a gente aprendeu, né, então eu sei fazer bem, aí eu amo, amo, amo fazer. Aí a gente tem também a matéria de introdução a estudo de cidade. E nessa a gente tem que fazer uma coisa que eu tô até com vergonha de mostrar pra você, porque ficou muito feio. A gente só teve que fazer dois trabalhinhos, né, trabalhos entre aspas, porque esse daqui primeiro foi mais um exercício do que um trabalho. A gente teve que fazer esse daqui, que é ler o livro da utopia, né, do Thomas Maurus, acho que tá lá, e desenhar como era a utopia. Vou mostrar rápido porque ficou horroroso esse desenho, gente. Eu sou péssima no desenho, amo, livro. Péssima. Ter vergonha, meu Deus. E um outro foi um trabalho sobre cidade, que eu fiz em forma de vídeo, que eu, inclusive, postei aqui no YouTube. Se vocês não viram, vejam, vou deixar aqui no card. Gente, deu muito trabalho pra fazer esse trabalho, né? Realmente, foi um trabalho que deu trabalho. Então, se vocês puderem ver, ó, eu vou agradecer. do fungir do meu coração. Agora, partindo pra geometria, a gente fez mais prova. E eu fui mal, viu, gente? Mas foi por a minha, sabe? Então tem aquela coisa, quando eu tô com muita, com... Tem um certo assunto que eu tô com um pouco de dificuldade, eu fico enrolando pra fazer, tipo, o exercício, sabe? Eu falo, mano, vai dar errado. E aí eu fico enrolando pra fazer, e no fim eu não faço, e aí eu não aprendo, entendeu? Uma coisa que eu sei que eu tenho que mudar. Tipo, se eu tô com dificuldade, eu tenho que fazer mais exercício sobre esse assunto. Parece super lógico, né? Mas a minha cabeça funciona de um jeito estranho. Aí o último exercício que a gente fez foi um negócio bem legal, que chama anamorfose. E o que é anamorfose? Eu acho que vocês já devem ter visto aqueles vídeos que a gente vê de algumas coisas que ficam assim na rua, que quando você olha de um certo ângulo, parece que é um desenho, assim, realista. E quando você vê de cima, é um desenho todo distorcido. Então, é tipo isso. Ó, aí tem todos os cálculos muito complicados, que eu não vou nem conseguir explicar aqui pra vocês, seria impossível. Mas aí a gente pega e tem esse objeto distorcido quando ele tá visto de cima. Mas quando eu olho pra ele de certo ângulo específico, ele fica certinho. Eu vou tentar deixar a foto aí pra vocês de como ele fica visto do ângulo certo. Agora partindo pra fundamentos da arquitetura, que é tipo história da arte, a gente teve que fazer praticamente... O semestre inteiro foi a gente fazendo glossários, né? Foram quatro glossários. O primeiro deles foi sobre Egito, né? Aí o glossário era feito como? O professor dava lá algumas palavras que ele explicou em aula o que era cada coisa. No nosso glossário a gente tinha que colocar o desenho, né? Representando aquilo e também a definição. Claro que um desenho só poderia englobar várias coisas. Por exemplo, o primeiro foi de Egito. Aí aqui a gente tinha as mastabas. E a partir disso eu tinha várias palavras de coisas que estavam na mastaba. E aí eu tinha que representar. O segundo foi o Maregeu e a Grécia. Aqui também. Aí o próximo foi de Roma. Aí a gente tem aqui os arcos. Os tipos de arcos. Esse palácio aqui. Deu muito trabalho pra desenhar. Meu Deus do céu. A culpa não. Eu não penso que eu desenhei isso daqui na mão livre não, tá? Foi usando um negócio de base. Porque nunca que eu ia conseguir desenhar isso na mão livre. E o último foi esse da Idade Média. Que esse foi o que me deu mais trabalho. Era isso daí os glossários. Aí a última matéria que eu tenho coisa pra mostrar é desenho artístico. Vou me humilhar aqui pra você. Eu sou horrível do desenho. Então assim, que vergonha, senhor da glória. Tá. Primeiro a gente tinha que fazer uns exercícios assim, né? Uma coisa tranquileba. Ó, tipo de ponto de fuga. Aí ela passava os desenhos. Aí eu fui meio copiando mesmo. Na cara dura. Mas é porque eram os exercícios, né? Aí era pra copiar mesmo. Aí aqui é um desenho com um ponto de fuga só. Mas ficou completamente errado. Não entendi. Ai, gente. Olha, essa coisa de ponto de fuga por perspectiva é a minha perdição. Porque eu sou horrível nesse negócio. Eu tenho que treinar mais. Eu sei. Um desenho assim, ó. De uma igrejinha. Porque a gente começou a trabalhar com aquarela nesse ponto. Esse desenho aqui eu não vou mostrar porque a humilhação tem limite, né? Aí, ó. Esse daqui também é horroroso. Meu Deus. Eu fiz aqui. E foi pra trabalhar com tinta china, né? Que nanquim, se não me engano. É, mas eu não tinha. Aí eu só fiquei com tinta preta normal. Esse desenho aqui eu fiz. Nem na cara. Horroroso. Aí teve o desenho final que foi o melhorzinho que eu fiz assim. Porque, né? Desenho final desse módulo, né? No caso. Descobri que eu tenho uma assinatura aí. Eu coloquei as minhas assinaturas nos desenhos. Pra as pessoas saberem que eu fiz essa coisa horrorosa. Enfim. É, bem vindo. Teve o desenho final que era pra desenhar a vista da minha janela. Aí não tem fundo, como vocês podem perceber, né? Mas é porque eram os prédios que tem atrás das árvores. Aí eu não soube como desenhar os prédios e as árvores na frente. Eu falei, quer saber? Vou ignorar os prédios. Finge que eu sou meio cega e não consigo ver os prédios. E aí é esse daqui. E na verdade essa árvore e a vista da minha janela nem é assim. É uma árvore muito esquisita, mas eu não consegui fazer igual. Eu falei, vou inventar uma árvore que ela nunca vai saber que essa não é a vista da minha janela. Porque eu não mandei a foto original. Mas enfim, deu pra passar nessa matéria, graças a Deus. E aí, gente. Foi isso que eu fiz no meu semestre. Eu particularmente tô gostando bastante de fazer arquitetura, tirando pela matéria de desenho. Porque eu sou ruim no desenho, não tenho o mínimo talento pra isso. Eu vejo tanta gente falando que desenhar relaxa e se sente muito bem quando desenha. Eu me sinto com ódio quando eu desenho. Porque assim fica uma merda. E aí eu me sinto o quê? O lixo. E aí todos os desenhos que eu tive que fazer nesse semestre e dar mão livre ou seja, eu fiz o quê? Chorando e na força do ódio. Porque eu não sou boa nesse negócio não. Eu vou aproveitar que eu tô de férias, vou pegar pra treinar sem estresse, sem pressão em cima de mim. Pra ver se eu consigo reverter a minha força no ódio e trazer em desenhar. Né? Vai que algum dia eu chego lá e as coisas não ficam tão ruins e aí eu não fico com tanta raiva. Entendeu? Porque me dá raiva de eu não conseguir fazer o negócio ficar do jeito que eu quero. Mas enfim, um dia eu chego lá. Eu não sei se eu já falei isso no outro vídeo. Mas se eu já falei, vocês vão escutar de novo. que eu escolhi a arquitetura porque eu não sabia o que fazer na minha vida. Entendeu? Eu já tava ali meio no caminho, então já aproveitei e fui. Porque arquitetura é uma coisa que engloba outras coisas. Não engloba a arte, né? Porque tem a beleza artística no meio da arquitetura e tudo mais. Tem matemática porque a gente tem que saber o básico ali pra fazer uma casa ficar de pé. Tem história porque a gente vê bastante, né? na história da arquitetura como que surgiu cada coisa as técnicas de construção tem também geografia, né? Essa parte mais geopolítica de cidade, de sociedade porque é uma coisa que você faz aqui e do outro lado do mundo você não faz igual por causa dessa questão de cultura e tudo mais. Então envolve um monte de coisa e eu acho isso muito legal, entendeu? Porque eu sou uma pessoa que eu não tenho definição. Isso já faz parte da minha personalidade mesmo. Eu gosto de tudo pouco, entendeu? Com música é assim estilo de roupa é assim pra mim sempre foi assim e o que melhor do que uma profissão que também é assim pra mim, entendeu? Eu acho que é a profissão que mais combina comigo porque eu não tenho que focar numa coisa só foco em um monte de coisa ao mesmo tempo. Mas enfim, gente esse foi o vídeo eu espero que vocês tenham gostado de ver quais foram os trabalhos que eu fiz aí nesse meu primeiro semestre de arquitetura e eu vou fazer um vídeo também como esse no próximo semestre. Não esqueça aí de deixar o seu like no vídeo de se inscrever nesse canal de ativar o sininho de notificações de deixar o seu comentário me falando o que você quer ver por aqui e me segue lá no Instagram e vai conversar comigo. Gente, eu sou uma pessoa carente eu gosto muito de conversar e quando vocês me mandam mensagem eu fico muito feliz. E esse foi o vídeo e semana que vem nesse mesmo canal não, não nesse mesmo dia porque hoje é quinta-feira e vídeo sai segunda-feira então segunda-feira que vem nesse mesmo canal nesse mesmo horário nessa mesma plataforma com essa mesma pessoa que o Gusto fala tem vídeo novo. e eu espero vocês lá. Beijinhos! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!